Agora vamos dar início a nossa aulinha de ciências, você vai abrir o seu módulo na página 10, olha só Observando a noite, depois da escola, Marina e a mãe foram fazer uma série de outras atividades como ir ao médico e ao supermercado, no caminho de volta para casa já era a noite Observe com atenção a paisagem vista por Marina, quais elementos nela são comuns de serem vistos a noite Quando você sai a noite, o que você vê nos lugares onde passa? A noite é o período do dia em que boa parte das pessoas, animais e plantas praticam menos atividades Na sua casa, as pessoas que trabalham, exercem sua atividade profissional em qual período? Em qual período? De dia ou à noite? Se for de dia, você vai pintar o sol e se for de noite, você vai pintar a lua Agora nós vamos para a página 11 De acordo com o que você estudou até aqui, como podemos definir quando o animal tem hábito noturno? Pelo lugar em que vive? Pelo horário em que ele come? Ou pelo tipo de alimento que ele come? Algumas plantas, por sua vez, exalam seu cheiro e abrem suas flores, principalmente a partir do anoitecer, como é o caso da dama da noite Para encerrar, nós vamos para a página 12 Adoro o cheiro dessa flor Pena que só a noite Hora de ir para a cama, filha Nada substitui uma boa noite de sono Você respeita seu sono? Nosso corpo realiza muitas atividades em um único dia E, portanto, precisa ter algumas horas de descanso para repor todas as energias gastas Converse com seu professor e procure saber quantas horas por dia, geralmente, são necessárias para que tenhamos a energia reposta É preciso 8 horas de sono para que nós tenhamos as energias repostas Você sabe se dorme essa quantidade de horas por noite? Caso não, pergunte aos seus familiares Quando as pessoas não dormem bem, como você imagina que elas acordam? Para as atividades do dia seguinte Quando você não dorme bem, no dia seguinte, como é que você acorda? Você acorda disposto ou acorda indisposto? Quero saber da resposta de vocês, tá bom? Então, por hoje, estamos encerrando Fiquem todos com Deus e até amanhã Beijo no seu coração Tchau, tchau! 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 Tchau!